Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Dessa vez, galera, trazendo aqui uma novidade, galera, pro canal Sensacional Bom, mas pra quem não está entendendo o que será o título, galera Sim, galera, teremos 3 vídeos aqui no canal Mas pera aí, Eric, como você decidiu 3 vídeos assim, do nada, eu falo Vé, hoje é 3 vídeos Não, galera Pra quem não sabe, eu tô usando bastante a ferramenta comunidade aqui do YouTube Que é onde eu consigo ter um contato com vocês bem legal, mano Eu não tava usando, nem sabia como é que eu usava direito E eu comecei a usar, galera Mais ou menos uma semana, duas semanas atrás Eu fiz um post lá, né, mano, com uma enquete Sobre ter 2 ou 3 vídeos no canal Tivemos mais de 1.300 votos, galera E 3 vídeos ganhou-se Então vocês escolheram 3 vídeos aqui no canal, galera Beleza? Então, mano, é muito importante você ficar ligado Quando eu fizer post na comunidade, beleza? É por isso que é importante você se inscrever no canal E ativar as notificações Que tudo que eu fizer pelo canal Tudo que eu fizer no canal, você vai saber, beleza? Bom, então, Eric, explica como é que ficou divididos os vídeos aí E explica nessa nova fase do canal Galera, ao meio-dia continuaremos Com Minecraft, normal Normalmente, galera Às 18h Exceto hoje, né, que hoje eu tive que trazer esse vlog para avisar vocês Mas a partir de manhã começa o normal Meio-dia Teremos Minecraft com as nossas séries boladas Às 6h da tarde Teremos Minecraft também com as nossas séries mais boladas ainda, galera E às 20h, pra quem gosta, pra quem ama Teremos nossos vlogs, galera Assim, nossos reacts Nossos tentes não rir Nossos contos da minha vida que eu vou falar pra vocês, beleza? Às 8h teremos vlog Então, 3 vídeos por dia agora, galera Conto com o apoio de vocês, beleza? Conto mesmo com o apoio de vocês Mano, porque eu preciso saber se realmente vocês vão gostar, beleza? É através das visualizações Através dos gosteis e dos comentários Que eu tiro mais ou menos a base Se realmente vocês estão gostando do conteúdo ou não Então é muito importante vocês assistirem o vídeo Avaliarem o vídeo E dar a sua opinião sobre o vídeo nos comentários É por aí que eu consigo ter esse parâmetro Se vocês estão gostando ou não, beleza? Então, galera, e mais uma surpresa, galera Hoje, às 8h da noite Vai sair um vlog super emocionante aqui no canal E muito especial pra mim Beleza? Muito, muito especial pra mim Então, conto com a presença de todos vocês Às 8h da noite Em ponto aqui no canal Tipo, em ponto Deu 8h, pum Quero todo mundo aqui Beleza? Porque, mano É um vlog muito, muito, muito importante pra mim E eu conto com a presença de todos vocês Beleza? Então é isso, galera Não esquece de seguir em todas as sociais Tá tudo na descrição Twitter, Instagram É Underline Eric Lopes Me segue lá, galera E hoje vai ter uma fotona no Instagram também Se você não me segue Me segue lá Que hoje, lá pelas 7h da noite Eu vou postar uma foto no Instagram Bolada e também muito especial pra mim Beleza? Mas então é isso, galera Tamo junto sempre A gente se vê às 6h E também às 20h aqui no canal Tamo junto sempre É isso, valeu Falou e foi! E aí Tchau